A associação que administra a Santa Casa de Bilac aceitou a última proposta apresentada pelas prefeituras das cidades que recebem atendimento no hospital e tudo indica que a unidade vai reabrir as portas. Mas a população se divide entre a insegurança e a esperança de tudo voltar a ser como era antes. A dúvida que fica é se a novela em relação ao fechamento da Santa Casa de Bilac está nos últimos capítulos. Por enquanto, a unidade permanece de portas fechadas e não há funcionários no local. Mas a Associação Hospitalar Beneficente do Brasil, que administra o hospital, aceitou o último acordo proposto pelas prefeituras das cidades atendidas na unidade, que apresentaram repasse de R$ 160 mil, R$ 58 mil de Bilac, R$ 32 mil de Piacatu, R$ 30 mil de Gabriel Monteiro, R$ 8 mil de Santópolis do Aguapeí e mais R$ 32 mil referentes ao SUS. O acordo será assinado hoje e a previsão é de reabertura da unidade em 10 dias. Em reunião com o HBB, eles pediram em torno de 7 a 10 dias para estar reabrindo o hospital, assim que os contratos forem assinados pelos 4 municípios. Quero deixar claro que não depende só da cidade de Bilac, é os 4 municípios, está em comum acordo. E quero dar um recado à população que dentro de 7 a 10 dias o hospital com certeza estará sendo aberto. A crise na saúde de Bilac começou dia 30 de janeiro, após os trabalhadores do hospital da cidade entrarem em greve por conta de atrasos nos pagamentos de salários. O Ministério Público de Bilac recomendou no dia 17 de fevereiro que as prefeituras das cidades atendidas tomassem providências imediatas para que os atendimentos de urgência e emergência fossem mantidos, já que a HBB, que administra o hospital, suspendeu todos os atendimentos no dia 17. O Ministério Público também deu prazo que vence hoje para que os municípios tomassem providências para manter a prestação de serviço de saúde e criar uma unidade de pronto atendimento básico que funcione 24 horas. Eu passei a mandar meus pacientes de Bilac para Araçatuba. De que forma? A gente deixou o posto de saúde aberto, durante o dia tem os médicos, das 7 às 5 da tarde. Das 5 da tarde, às 7 da manhã, ficou um plantonista, duas ambulâncias disponíveis. Tinha dias que até três para estar levando esses pacientes para Araçatuba. Enquanto o acordo está em processo de finalização, a população tem esperança da reabertura do hospital. Teve sim, né? Várias conversas já e até hoje ainda nada foi feito, mas na minha mente eu acredito, estou acreditando ainda e sim. Não perde a esperar? Não. Cada hora é uma coisa, né? Que falam, ah, já resolveu, ah, o dinheiro já passou, ah, já não entrou no acordo. E até agora nada. A gente fica na expectativa que abra, né? Porque ficar sem hospital é muito difícil. A prefeitura de Gabriel Monteiro informou que hoje à tarde vai analisar o contrato e se tudo der certo vai assinar na sequência. A prefeitura de Peacatu informou que após várias reuniões está na fase de análise jurídica do plano de trabalho do hospital e também do convênio. E por fim, a prefeitura de Santópolis do Água P.I., que não foi citada no documento do MP, mas que usa a unidade de saúde, diz que vai arcar com R$ 8 mil mensais, mas que só vai assinar o contrato após a inclusão de uma cláusula que isenta o município de qualquer pendência financeira anterior a essa data. Música